Este advogado disse que foi ameaçado pelo ex-síndico do condomínio onde mora e faz denúncias sérias contra ele. O caso foi parar na polícia. Foi verificado que as empresas estão no nome da mãe dele e daí então começaram as ameaças. As rodas do meu carro foram frouxadas, os parafusos. Um dia apareceu droga, quase um quilo de maconha amarrado embaixo do meu carro. E ele sempre vinha fazendo ameaças veladas, inclusive fez sinal de revólver para mim um dia numa reunião que tivemos na administração, cobrando as procurações da última assembleia que ele apresentou as procurações, ficou consignado de registrar em ata e ele não registrou e sumiu com essas procurações para a gente verificar a autenticidade. E a última que aconteceu foi ele lançar multas nas taxas de condomínio de todas as pessoas que estão conduzindo à frente desse trabalho para fazer a destituição dele. Os conflitos começaram quando este grupo de moradores descobriu que estava sendo lesado. Todos afirmam que essa pilha de documentos pode comprovar as irregularidades e denunciam que começaram a desconfiar da conduta do antigo síndico Charles Miguel Abrão quando as despesas do condomínio Sonho Dourado na Vila Viana começaram a subir sem nenhuma explicação. A partir do momento que as taxas de condomínio não paravam de subir, todo mês vinha algum aumento e a gente começou a pegar a taxa de condomínio e começamos a verificar as contas e as contas não batem. Estas notas fiscais mostram o pagamento de algumas despesas indevidas. Num supermercado consta o pagamento de churrasqueira, cavão e até carne para um churrasco. Seria só o pão, manteiga e o leite, mas para nossa surpresa veio várias outras despesas que para mim isso é um churrasco que nós estamos pagando, que até a churrasqueira nós estamos pagando para os funcionários que são funcionários dele, da empresa dele, terceirizada. A manutenção mensal do condomínio com 304 apartamentos gira em torno de 73 mil reais. Segundo os moradores, mais da metade do dinheiro vai para empresas terceirizadas que foram contratadas sem licitações e que pertencem a Charles Miguel Abrão, que administrou o lugar por vários anos. Se precisar do caminhão de esgoto, ele comprou esse caminhão, pôs o nome do funcionário e esse caminhão faz o serviço aqui e cobre dos moradores como se fosse terceirizado, mas na verdade é da própria cúmula dele. O ex-cídico se defende. Disse que essas acusações são falsas. Com relação à empresa é uma inverdade. Alguma daquelas pessoas daquele grupo que falou não tem mais que 3 anos, 3, 4 anos que moram lá. Tem deles que tem menos. A única que tem mais é a mulher do ex-cídico lá que desde sempre está lá. Depois de uma assembleia, os moradores do condomínio destituíram Charles Abrão do cargo. Mas ele disse que vai buscar na justiça o direito de voltar a ser síndico. A gente já está entrando com o mandato de segurança já.